Olá pessoas, olha quem tá aqui, eu novamente, eu vim fazer a festa hoje, eu vim mostrar pra vocês Meu Deus, o chão quase fez um buraco de tanta roupa Pois bem, hoje esse vídeo vai ser de provador, vou provar pra vocês aqui algumas propostas de look Alguns looks que eu comprei na Zara e vou dando algumas dicas no desenvolver do vídeo e tudo mais Então já fica aqui juntinho que a gente vai provar vários looks de feitões e lindos Vamos começar pelo primeiro Já volto Vamos começar do começo, este é o primeiro look que eu montei, já vou até colocar o meu blazer aqui Essa calça não é da Zara, não é dessa compra, mas a camiseta e o blazer são E aí foi que eu ousei nessa camiseta verde super forte, um verde lindo, um verde bandeira Não chega nem a ser bandeira, um verde maravilhoso mesmo E é uma camiseta super básica, eu super recomendo essas camisetas da Zara porque a qualidade delas são muito boas Então assim, você consegue comprar de diversas cores, pós, verde, tudo, fica maravilhosa E ela vai compondo com vários looks, então é assim, é uma camiseta básica que dura, a qualidade é boa E você consegue ficar linda, maravilhosa, sofisticada E aí eu comprei então esse blazer verde que dá pra compor com tudo, gente, de verdade Dá pra colocar um vestido preto aqui por baixo e jogar ele por cima, fazer uma coisa mais social, chique Ou uma coisa mais despojada, mais esportiva, eu posso colocar uma calça jeans com tênis E aí fica totalmente diferente, então é uma peça assim, queridos, babadíssimo Eu amei, então eu vou mostrar aqui pra vocês o meu próximo look Espero que tenham gostado desse look avocado Vamos ao próximo look Vou até colocar aqui de lado os meus acessórios Um nude básico, nada básico Eu até que inovei e ousei muito nesse look, eu vou te falar o porquê Ele é inteiro zara, eu comprei a calça e a camisetinha Dica, eu comprei várias dessas daqui, vocês vão ver, vou mostrar pra vocês Que é essa regatinha, tem nude branca, preta, comprem porque são ótimas também É a mesma dica da camiseta que eu falei Ela dá um tchan pro look, você pode colocar uma calça jeans, uma calça social, ela vai com tudo E essa calça, eu costumo falar que é a famosa calça Kardashian Porque ela é colada no corpo Eu gostei muito por causa da cor dela, do corte ali no pé, porque eu achei bem estiloso, achei diferente Dá pra você colocar bota, um sapato diferente E aí ela dá esse tchan, ela fica mais charmosa, mais sexy E ela é uma calça sexy, então ela dá aquele tchu Esse look foi o que eu montei Eu vou colocar aqui pra vocês um acessório, que é o meu chapéu, minha marca registrada E esse trench coat, pra mim, tipo assim, não existe um negócio desse não O trench coat é uma peça que eu acho assim, perfeita, maravilhosa, nunca sai de moda Você pode usar no outono, no inverno, ela é uma peça que aí dá pra você diversificar Ela dá muita sofisticação E ao mesmo tempo que sofisticação e elegância pro look Ela traz aquela coisa bem militar, né? Aquela coisa bem street Então eu adoro, porque dá pra fazer várias composições também Vamos fazer uma entrada diferente aqui, assim, ó Uuuuh! Como num passe de mágica, aqui está outra proposta de look Comprei este body na Zara Essa calça já é minha Comprei no Brechó, anos no Brasil, e eu amo porque ela tem pedalzinho Ela é toda vintage Eu adoro essa calça E esse body eu comprei Tinha várias cores lá, tinha branca, nude E o azul é tudo, né? Esse azul eu acho a coisa mais fofa, mais linda E o que eu gosto muito de body, assim Primeiro que eu gosto do tecido E eu amo esse corte Eu acho esse corte a coisa mais linda É um corte, tipo, nadador Então ele dá uma sofisticada, ele deixa você bonita Ele deixa você elegante Deixa algumas partes mostrando sexy Mas nada sexy Sexy sem ser vulgar E aí eu comprei também este cardigan Que é tudo para mim Tudo para todos Isso aqui é um cardigan perfeito Porque ele é super estiloso, super fashionista Eu achei a estampa dele muito linda Lembra bem a estampa de tapeçaria, né? Então ele deixa tudo mais sofisticado Qualquer look que você colocar aqui embaixo A peça chave vai ser o cardigan Então você pode fazer um look all black Você pode colocar um vestido Você pode colocar um jeans Uma camiseta básica Tudo Ele vai ficar perfeito E aí você fica linda, pronta Próximo look Outro look para vocês E eu posso dizer que eu estou Apaixonada por esse look Ponto 1 Eu estava doida por uma calça vermelha E vocês perguntaram Uma calça vermelha por que, maluca? Porque eu tenho visto muitas referências E aí eu vi a galera usando muita calça vermelha Eu falei Gente, como eu nunca pensei nisso antes A calça vermelha traz um tchan para o look Ela deixa tudo mais bonito Deixa diferente Dá um look fashionista E aí eu fui atrás dessa calça Entrei lá na Zara E ela estava assim Me esperando Corte perfeito Ela é quase que uma pantalona Mas ela não é tão larga Ela encaixa bem aqui no quadril E aí ela é totalmente perfeita É um corte bem mais de alfaiataria É uma coisa mais social Que dá para você brincar muito Eu gosto muito de peças assim Com um corte mais social Mais de alfaiataria Porque você consegue versatilidade Você consegue brincar Você consegue fazer uma coisa mais esporte Se você mudar os sapatos Os acessórios A peça de cima Se você quiser uma coisa mais social Você consegue Então é uma peça muito mais versátil Essa camisetinha, gente É outra dica assim Ilustre para vocês Por quê? Esse tipo de peça Que é essa camiseta É uma peça que você nunca olha Tipo Ai, é uma camisetinha preta Ela vai estar lá Jogada Tipo Ninguém nem vai lembrar Que ela existe Mas olha como ela é linda E essas camisetas Fazem muita falta no armário Porque geralmente A gente só tem Aquelas camisetinhas básicas Que eu mostrei Que também são muito importantes E são muito boas Mas às vezes Você só quer colocar uma calça jeans E você quer estar com Uma coisa mais bonita Mais diferente aqui Olha que linda essa camiseta É uma blusinha Ela é bem Meio que canelada E ela tem esse corte aqui Ó No pescoço E aqui no peito Como se fosse uma canoagem Fica perfeita Ela dá muita sofisticação Só essa aqui Já fica lindo Sabe? Então Deixa tudo muito mais bonito Se atentem a essas peças Que são pequenininhas Básicas Mas que o corte É muito bem feito E que vai te dar um tchan Aí no seu look Então essa É a primeira proposta E aí Eu vou mostrar pra vocês Vou ficar com essa calça Porque ela é tudo pra mim Ela foi a minha peça preferida Que eu comprei E aí eu vou mostrar Outras partes de cima Que eu comprei Fiz nessa compra Uma outra proposta de look Então só vou mudar A parte de cima E vocês vão ver Uma proposta completamente Diferente E vocês vão se surpreender Com uma calça vermelha Pode ser versátil E ela fica uma peça chave Em qualquer look Bora comigo Vamos falar sobre cores Então eu falei pra vocês A importância de você saber Usar as cores ao seu favor Porque se a gente fica Muito no básico Só nude Só preto Só cinza Acaba que começa a ficar Chato Boring Então o rosa e o vermelho Eles são cores análogas São cores que estão próximas Uma da outra E fica super harmônico Super bonito De se ver Você pode fazer Cores complementares Cores monocromáticas Enfim Tem diversas composições Que você vai aprendendo A mexer com as cores Então às vezes você tem Uma peça colorida E você não sabe Com o que compor Tipo Ai não queria usar ela Com preto de novo Com branco de novo Que são cores básicas Então vai atrás dessa roda E olha que cor Que daria certo Então se você fazer Uma cor complementar Uma cor diferente da dela Uma cor análoga Próxima da dela E aí você vai fazer Um look como esse Perfeito Vamos ao próximo look Que eu só vou também Mudar a parte de cima Porque eu não vou tirar Essa calça nunca mais E aí eu coloquei Esse colete também Babado Que era o único Eu peguei ele assim Sozinho na arara Eles estavam me esperando Sabe aquela peça Que você fala Gente Era o defeito Tem bolso Um tricôzão Esses coletes estão Super em alta É uma super tendência E eu amo Ele é perfeito Porque também dá pra fazer Diversas composições Dá até pra você fazer De vestido Se você quiser Você coloca um shortinho Embaixo preto Bem coladinho Põe um blazer por cima Ou põe uma coisa Diferente por cima Ou só ele Fica perfeito E aí galera Pra finalizar Porque Já não tem mais Como ficar Propondo aqui Peça Senão eu vou ficar Trocando roupa Já estou exausta Eu falei pra vocês Sobre as regatinhas Eu vestia uma aqui No começo do vídeo A nude Eu comprei Uma branca E uma preta Vai com tudo É um corte Super bonito Um corte meio Nanador aqui também Fica super bonito Super sofisticado E aí eu comprei Também Essa É uma blusinha Meio Não é de lã Não chega a ser de lã Mas ela é um Não é porra nenhuma É poliéster Esse caralho É viscosa Depois inclusive Eu vou fazer um vídeo Se vocês tiverem interesse Em ver a etiqueta E descobrir Qual que é o melhor tecido Saber como investir Em peças boas De qualidade Mas ela também Vai ficar linda Com a calça vermelha Que vai ficar super Pá Cores de diferentona Ela é gola alta Também amo peças gola alta Porque dá Um ar tipo assim Sou rica Chique Sofisticada Provei aí uns 4, 5 looks Pra vocês E dá pra provar milhões Dá pra fazer diversas composições Olhem Analisem Façam a listinha Vão com foco E façam a compra Sempre pensando nos looks Nunca comprem uma peça Só porque você achou ela bonita Compre um look completo ali E se você for comprar mais peças Compre looks que se Se combinem Que ornam entre si Entendeu? Então assim Essa calça vai com a outra camiseta Que eu comprei Com outra blusa Então você consegue trocar E fazer milhões de looks Com toda essa compra que você fez E você vai arrasar Lembre-se de gastarem com consciência Para não torrarem o dinheiro de vocês Um beijo pra todos Obrigada a todos que ficaram até aqui Neste provador maravilhoso Te espero no próximo vídeo Se inscreva no canal Curta Joinha Compartilhe Mande para os amigos Estou cansada de falar Fui! Morrendo de calor Já deixei minhas roupas Tudo fedendo a sovaca Fome Mande para os amigos Mande para os amigos